Agora vem comigo que eu quero te contar essa história aqui, dormindo com o inimigo. Pensa em um homem que sofreu na mão da namorada. É, uma jovem de apenas 22 anos está sendo procurada pela polícia por tentar matar o companheiro a facadas. Não bastasse tudo isso, ela foi dormir tranquilamente e agora está fugindo da polícia. Tudo por conta de um ciúme, mas olha, pensa numa mulher ciumenta e brava. Ciumenta e brava. As mensagens de áudio enviadas a amigos e conhecidos, ela confessa o crime. Fala porque tentou matar o amor da vida dela. Ela fala porque tentou matar o amor da vida dela. Quem ama faz mal para quem a gente ama. E ainda tira uma onda, fugindo das algenas, quer ver? Foi com esta faca que Brunas, de 22 anos, tentou matar o companheiro aqui na capital. Os dois se conheceram no litoral de Santa Catarina. Foram morar juntos. Chegaram a alugar esta casa que fica no bairro Tatuquara, aqui em Curitiba. Mas logo começaram as cenas de ciúmes. Quando eu estava machucando ele, ele falava, para, está doendo, você vai me matar, está me machucando. Eu batia no peito e falava, aqui, você me machucou, aqui. Se eu te matar aqui não vai doer tanto, como você me machucou aqui dentro. Eu, a b****, o filho comecei a falar. Ele disse, sai daqui, sai daqui, não tem nada com você, vai embora, não sei o que. Socorro, socorro. Está me matando naquilo, dá vontade de mandar ele calar a boca, assim, sabe? Ele foi quando eu peguei a tesoura e pulei nele. Daí ele parou de gritar, assim, sabe, saiu correndo na rua. Daí saiu aquele monte de vizinha dele lá. Chama a polícia, chama o Samu. Diz aqui, ele peguei e saiu andando. Falei, vai ter volta. Se vier atrás de mim, eu vou te matar. Isso aí, fui andando bem de boa pela avenida, bem tranquila, sete horas da manhã. No boletim de ocorrência feito por ele, o homem conta que por várias vezes foi ameaçado por Bruna. Chegou a ficar 15 minutos com uma faca no pescoço. Bruna chegou a dizer que iria entregar a cabeça dele para a mãe e fazer picadinho do marido. Ele vinha, ah, eu quero um tema, porque meu serviço está demais, porque isso, porque aquilo, para descobrir que está dormindo em outra. Cansei. Por mim, eu queria ter matado ele. Pena que não deu. Depois de quase morrer nas mãos da ex-companheira, João Simas, então, resolveu, enfim, procurar aqui o décimo descrito e relatar o que estava vivendo. Segundo ele, no dia que foi esfaqueado, João, temendo pelo pior, dormiu na casa de um amigo. Só quando amanheceu o dia é que ele retornou para a residência para retirar suas coisas de lá. Quando chegou na casa, quem o esperava era Bruna. João estava buscando, pegando as suas roupas quando foi golpeado pelas costas. Primeiro, ela tentou pegar uma tesoura, atingindo o ombro da vítima. Depois, pegou uma faca, golpeou a mão de João Simas, que saiu correndo de casa e procurou a polícia. Foi nesta casa que o casal morou por cerca de cinco meses. Mas aqui, João Simas relatou à polícia que viveu um verdadeiro inferno. Contou aos policiais que não podia ir nem ao banheiro, que Bruna já achava que ele estava ali traindo. Os ciúmes eram demais. Do dia que foi golpeado, o João Simas veio aqui na casa dele, vivia aqui com a Bruna, para buscar os seus pertences. Ela estava escondida lá. Ele passou aqui pelo portão e foi surpreendido por ela lá dentro. Após receber os golpes, facadas e tesouradas, o João Simas veio aqui para o lado de fora da casa. Ficou aqui, socorristas do Corpo de Bombeiros vieram para este local. Levaram, então, o João Simas até o Hospital do Trabalhador. E depois de receber a alta, ele foi imediatamente até a delegacia, o décimo distrito policial, que agora está investigando este caso. Parece que foi um relacionamento meio conturbado nos últimos meses, que resultou na separação do casal. E a mulher, não satisfeita com esse fim de relacionamento, atentou contra a vida dessa vítima. Tentou matar esse indivíduo, pelo que consta, acertou a mão dele. Ele foi se defender, ela pegou uma faca também e acertou o braço dele também. A mulher estava violenta, pelos relatos dele, estava bastante nervosa. Os policiais tentaram prender Bruna em flagrante, mas ela escapou. Chegou a mandar um áudio para um amigo contando que a polícia estava na sua casa. Daí, ainda cheguei em casa, tomei um banho e fui dormir. Acordei com a minha mãe. Filha de... Eu vou ter matado, a polícia está ali atrás de você. Você está foragida, desaparece daqui, não sei o que, não sei o que. E aí, não deu meia hora, vieram aqui em casa, foram lá na Vitória agora, provavelmente vão ir no meu trampo. Ah, eu tenho que desligar, estou fugindo aqui, a polícia acabou de chegar aqui em casa. Por enquanto, Bruna ainda não é considerada foragida, mas se não se apresentar ainda nas próximas horas, a polícia poderá representar por sua prisão. Ela vai responder por tentativa de homicídio e se não se apresentar, não for localizado nas próximas horas, vai ser pedido sua prisão preventiva. Principalmente por ela ter fugido do local do crime e não responder aos chamados da autoridade policial. Vou te contar, hein? E a mãe ainda fala assim, dá no pé. Teria que ter segurado, teria que ter entregue para a polícia, pois afinal de contas, afinal de contas, ela partiu com aquela faca para cima do rapaz, do João. Mas eu quero falar com o Tiago agora, porque eu quero saber o seguinte, vamos atualizar essa informação. Esse caso aí, o Tiago está correndo atrás desse caso hoje desde cedo, desde cedo o Tiagão está trabalhando nesse caso. A polícia já encontrou aí a suspeita, Tiago? Bom, nós estamos aqui, já são na casa, ao fundo aqui era essa casa que o casal estava residindo, pelo menos nos últimos cinco meses. Os policiais tentaram, viu, já, surpreender a Bruna em flagrante, esse fato aconteceu na última quinta-feira. Então, tem lá a questão do flagrante. Quando ele foi golpeado, ele foi para o hospital, ele procura a polícia, registra o boletim de ocorrência. A polícia vem aqui para tentar prendê-la, para fazer o flagrante, né? Está presa em flagrante, tentativa de homicídio. Aqui ela não foi encontrada. Os policiais foram na casa da mãe dela, então, ela também, né, na sexta-feira não foi encontrada. Então, ela foge da questão do flagrante. Ela sai do flagrante, não pode ser mais presa em flagrante. Ela pode ser até conduzida à delegacia, mas não fica presa. Aí, os policiais agora, o delegado ouviu lá a vítima, ouviu testemunhas, o delegado Rinaldo Ivanique, ele pode representar pela prisão preventiva da acusada. Ele não o fez ainda, né? O caso está em análise lá com o Ministério Público. A gente foi atrás da Bruna para entender também, para conversar com a Bruna, para saber a versão dela. Acompanhe como é que foi essa busca pela Bruna, que está sendo acusada de tentar matar o companheiro aqui no Tatuquara. Bruna e João Simas se conheceram no litoral de Santa Catarina, vieram para Curitiba. Ela, dona de casa, 22 anos, ele, marmorista, trabalhador aqui na capital, conseguiu um emprego, alugaram esta residência aqui. Passaram cinco meses de bons e maus momentos nesta residência aqui no bairro Tatuquara, na capital. Segundo relatos, inclusive, de vizinhos aqui, diz que as brigas nos últimos dias se tornaram constantes. Acontece que depois da última quinta-feira, onde a briga foi feia, o João Simas já não morava. Cerca de 30 dias tinha saído aqui da residência, estava morando de favor com um amigo. Mas quando ele veio aqui para pegar os seus pertences, foi a gota d'água para este relacionamento. Ao ser golpeado aqui dentro, ele resolveu então, pela primeira vez, pedir ajuda e foi até a delegacia. Os policiais estiveram aqui na sexta-feira, logo após o João Simas ter prestado depoimento à polícia. Os policiais chegaram aqui e encontraram a casa vazia, mas foram num outro endereço. Lá, por pouco, não prenderam a Bruna, que conseguiu escapar. Daí, ainda cheguei em casa, tomei um banho e fui dormir. Acordei com a minha mãe. Filho de... eu tenho que matar, a polícia está ali atrás de você. Você está foragindo, desaparece daqui, não sei o que, não sei o que. Daí, não deu meia hora, vieram aqui em casa, foram lá na Vitória agora, provavelmente vão ir no meu trampo. Ah, vou ter que desligar, eu estou fugindo aqui. A polícia acabou de chegar aqui em casa. Fomos à casa de Bruna. Lá, ela não foi encontrada. Quem nos recebe foi o padrasto de Bruna. Ele confirma que o relacionamento dos dois era conturbado. Mas, segundo ele, a história de João Simas não é totalmente correta. Por várias vezes, Bruna contou que foi agredida, mas que ela amava muito o João. Ela tirava dinheiro do pagamento dela, para ajudar a pagar a pensão lá, para a ex-mã dele não meter ele na cadeia. Já está respondendo, você puxa a capivara desse cara lá. Puxa lá para você ver, moço. O cara já caiu por tráfico de droga. O cara é um canalho. A família disse ainda que vai apresentar Bruna à polícia nas próximas horas. Ela vai ser apresentada. Hoje a gente vai levar ela lá junto com o meu advogado lá. E, na verdade, uma tentativa de homicídio daquela forma, não acredito. Como está sem a prisão decretada, Bruna deve responder ao processo em liberdade. Se não se apresentar, não for localizado nas próximas horas, vai ser pedido só prisão preventiva. É isso, Jássio. A gente foi até, então, os endereços fornecidos pela polícia, onde poderia estar Bruna. Ela não foi encontrada. Ela, segundo as informações do padrasto com quem eu conversei há pouco, ela está em Fazenda Rio Grande, na casa de parentes. Mas que hoje à tarde, daqui a pouco, ela vai, com o advogado, se apresentar no décimo distrito. Vai dar a versão dela ao delegado e promete trazer aí uma reviravolta nessa história toda. Vamos aguardar e vamos acompanhar a apresentação dela, que está prometida para hoje à tarde. Jássio. Tiago, olha, é o seguinte. Eu quero até trazer aqui de novo, aqui o áudio, onde ela confessa o crime e dá detalhes de como é que tudo aconteceu desse atentado aí. Quer ver, ó? Quando eu estava machucando, ele falava, para, está doendo, você vai me matar, está me machucando. Eu batia no peito e falava, aqui, ó, você machucou aqui, ó. Se eu te matar, aqui não vai doer tanto. Como você me machucou aqui dentro? Eu, a b****, o filho comecei a falar, ele, sai daqui, sai daqui, não tem nada com você, vai embora, não sei o quê. Socorro, socorro. Está me matando naquilo, dá vontade de mandar ele calar a boca, assim, sabe? Ele foi quando eu peguei a tesoura e pulei nele. Daí ele parou de gritar, assim, sabe? Saiu correndo da rua. Daí saiu aquele monte de vizinha dele lá, ele chama a polícia, chama o Samu, isso aqui ele, eu peguei e saí andando. Falei, vai ter volta. Se vier atrás de mim, eu vou te matar. Isso aí, fui andando bem, de boa, pela avenida, bem tranquila, sete horas da manhã. É incrível, eu fico imaginando e observando aqui agora o áudio, a tranquilidade dela, a calma, ela está contando assim, como se eu estivesse contando para a doutora Marcia. Só a doutora Marcia, é o seguinte, daí eu cheguei em casa e daí eu fui cortar grama, daí depois que eu cortei grama, daí eu peguei e pudei as árvores e tal. É como se fosse uma coisa assim que... Mais uma terça-feira. Mais uma segunda, mais uma terça-feira da sua vida, é? Ó, levantei, fui trabalhar e tal, aí fui lá, cheguei na RIC, era 8 horas da manhã e tal, aí nós tivemos a reunião, sabe doutora Marcia e tal? É como se fosse uma coisa... Não, ela tinha acabado de meter uma monta de facada para cima do cara. Facada tesourada? Quanto ao amor da vida dela, quanto ao amor da vida dela, a doutora Marcia lembrou, isso não é amor, né? Isso é cilada. Tem até uma música que fala disso, né? Não era amor, era cilada. Não era amor, era cilada, né? Isso aí é uma cilada, né? Tem mais um trecho aí que ela fala do motivo da briga, quer ver? Ele vinha, ai, eu quero um tema, porque meu serviço está demais, porque isso, porque aquilo, para descobrir que está dormindo em outra. Cansei. Por mim, eu queria ter matado ele. Pena que não deu. Pena que não deu. Ó, ô Tiago. Tu viu só? Ô, doutora Marcia, eu estou abismado com esse negócio. Uma menina de 22 anos falando como se não fosse um problema ter atingido com um instrumento que tem potencial letal, ou seja, que poderia ter matado a pessoa que ela diz que ama, né? Eu sempre digo, ciúme não é demonstração de amor. Ciúme é demonstração de posse. Eu quero determinar o que você vai fazer, o que você vai pensar e o que você vai... Como você vai respirar. Isso é posse. Só isso, não é amor. E aí tem o trecho que ela fala da polícia. Se você já está de queixo caído, escuta só. Daí eu cheguei em casa, tomei um banho e fui dormir. Acordei com a minha mãe e falei, filha... Mas tá, a polícia está detrás de você. Você está foragida, desaparece daqui, não sei o que, não sei o que. E aí não deu meia hora, vieram aqui em casa, foram lá na Vitória agora. Provavelmente vão ir no meu trampo. Ah, vou ter que desligar, eu estou fugindo aqui. A polícia acabou de chegar aqui em casa. É, o Tiago é um repórter policial experiente. É um repórter, é um jornalista experiente. Atua nesse setor policial há muito tempo, né? Já tinha visto uma situação dessa, Tiago? Olha, não é comum, viu, Jasson? Pela maneira e pela frieza com que ela relata em um casal tão jovem, né, Jasson? A gente vai sair daqui, nós vamos ao décimo distrito. Caso a Bruna não se apresente nas próximas horas, o delegado deve representar pela prisão preventiva dela. Então a gente vai ter desdobramento ainda desta investigação e a gente vai trazer todos os detalhes aqui no Balanço Geral. Jasson Goulart. Ok, Tiago, obrigado pelas informações, meu amigo Tiago Silva.